O cérebro só consegue estudar 8 horas por dia? Essa dúvida foi enviada pra mim pelo e-mail pelo Emerson. Ele diz o seguinte, ó. Boa tarde, professor Piscini. Tem uma pergunta que eu optei... Ele faz duas perguntas, mas eu vou responder só uma, não vai ficar longa. Primeiro, no caso de total disponibilidade, qual o máximo de horas diárias de estudo para ter o melhor resultado? Assisti um vídeo no qual o apresentador citou alguns estudos que comprovaram que o máximo seriam 8 blocos de 50 minutos. Mais que isso, o cérebro começa a perder rendimento. Qual a sua opinião? Eu vou dar um pouco de opinião misturado com a minha prática diária e o que eu tenho visto nas pesquisas na área da ciência do cérebro e da mente voltadas para o aprendizado. Nós temos que tomar cuidado com essa questão de qual o tempo máximo. Qual o tempo máximo? Primeira coisa, eu gosto de trabalhar com o tempo máximo é aquilo que você consegue fazer. Esse é o primeiro elemento. Hoje eu tenho 4 horas por dia. Estude só as 4 horas. Ah, mas eu queria estudar mais. Quanto que você tem, filho? 4 horas. Acabou. Acabou. Recentemente, atendendo uma aluna que está estudando para um mestrado internacional, uma coisa que eu falo para ela, quando a gente conversa, eu falo, olha, nós só conseguimos fazer isso aqui. Ela fala, mas professor, a gente tinha que fazer mais. Eu falei, não tenho o que fazer. Nós só conseguimos fazer isso. É o seu tempo, energia e disposição disponíveis nesse tempo X. Que no caso é o período da manhã. Você entende? Não adianta você sofrer com questões de horários de estudo. Deixando claro aqui, não é seu tema da dúvida, mas só para deixar isso claro. Com relação ao tempo. Olha, um tempo de produtividade, alguns biógrafos do Einstein dizem que ele estudava uma média de 10 horas. Eu conheço estudantes pessoalmente que estudam aí 10 a 15 horas. Entendeu? E aí vem a questão, mas como assim 10 horas, professor? Veja só, se você for pegar, por exemplo, uma rotina básica. Se você acorda mais ou menos umas 6 e meia, você vai começar a estudar das 7 às 11, 4 horas. Umas 11 às 13 para almoço. Das 13 às 17 mais 4 horas. Então nós temos 8 horas. Se você jantar ali das 17 às 19, você vai ter das 17 às 23 mais 4 horas. Totalizando aí 12 horas de estudo por dia. Entendeu? E se você deixar de comer, fazer alguma coisa e tal. Ainda dá para você fazer mais. Mas em blocos, você teria esses 3 blocos divididos em 3 turnos. Se você conseguir fazer isso, beleza. Qual que vai ser o elemento que pode atrapalhar você? E é aí que as pessoas confundem. É o tipo de estudo que você faz. Estudar não é só você estar assistindo uma aula. Estudar é um vasto elemento. Desde você ficar refletindo sobre um assunto. Eu posso pegar, por exemplo, um livro como esse aqui, que é A Arte da Guerra. E aqui tem. A lei da guerra se baseia no engano. A lei da guerra se baseia no engano. Ok. Eu posso pegar essa frase e ficar meditando sobre ela por uma hora. Eu estudei. Eu estudei. Aí você fala, não, mas professor Piscini, mas isso não é um estudo para passar em uma prova. Opa, então agora nós temos um objetivo. Você entende? Olha como fica em aberto. Como as questões ficam em aberto. Quando eu falo para estudar para provas, eu tenho que lembrar que não basta eu ficar meditando sobre uma frase. Eu preciso memorizar e aplicar isso em uma questão. Aí vem também outro elemento. É uma questão objetiva ou uma questão discursiva? Eu vou fazer redação também? Ou seja, são vários modos de estudar diferente. Então eu vou ter que cumprir a parte teórica. Eu vou ter que fazer uma parte prática. E eu vou depois também ter, talvez dependendo da minha prova, uma parte de memorização, de decorar mesmo. Eu tenho muitos alunos na área da saúde, na área médica, onde eles precisam decorar tabelas de farmacologia, ossos, músculos, nervos ópticos. Eu tenho entendido o pessoal aí da área da revalidação, não. Da certificação, de titulação na área da oftalmo. Eu tenho que decorar nervo óptico, áreas do olho, cérebro, neuro... Neuroótica, uma coisa assim. Neuroftalmo. Neuroftalmo. O pessoal fica bravo aqui comigo. Neuroftalmo, o termo correto. Então veja só. Isso tem que estar incluído no meu sistema de estudo. Então eu posso, por exemplo, na parte da manhã fazer um estudo teórico, na parte da tarde fazer um estudo prático e na parte da noite fazer um estudo, digamos, de uma redação. Eu estudei mais de oito horas? Eu posso colocar que eu estudei mais de oito horas. Agora, se eu for falar que eu vou ficar doze horas vendo só videoaula sentado numa cadeira, talvez o meu cérebro não consiga manter a atenção. Ele vai querer dispersar. Ele vai falar, meu Deus, não aguento mais fazer isso. Mas professor, talvez você me pergunte, como que eu posso ficar doze horas o dia inteiro assistindo toda a maratona de um seriado em algum lugar, mas não consigo estudar? Porque estudar é diferente de um seriado. O seriado tem história. A história te prende. É um entretenimento. Estudar não é você ficar assistindo coisas como se fosse seriado. Vale a pena, aqui, pessoal do videoaula, tô com o livro aqui. Vale o pessoal que quer estudar por videoaula assistir a minha série Como Estudar por Videoaulas. Lá eu falo, assistir videoaula não é maratonar. Você não maratona videoaula. Você estuda e coloca em prática. Pra que você retenha. Seja por uma prova, seja por um que for. Eu não posso ficar deitado na cama assistindo aula. Não vai ter fundamento nenhum. Eu posso chegar no final do dia e falar, nossa, hoje eu assisti 20 videoaulas. Que momento eu fui produtivo. Pode ser que não, cara. Assistir aquilo deitado na sua cama sem se envolver, sem praticar, não tem significado algum. Então nós temos que tomar cuidado com essa coisa de o cérebro só consegue estudar 8 horas. Como? Entendo como? Que tipo de estudo tá sendo feito? Qual modalidade de estudo tá sendo aplicado? Volto aqui ao exemplo. Se na parte da manhã eu assisti 4 videoaulas. Vamos dar o exemplo dele aqui. 4 blocos de 50 minutos. Pessoal, eu tô arredondando aqui, tá? Tem um número aí que é mais exato. Mas digamos 4 aulas. 4 de 50 minutos. Na parte da tarde eu fiz 4 horas de prática com questões. E na parte da noite eu fiquei 4 horas fazendo uma redação. Duas redações. Estudei 12 horas. E estudei bem. Estudei bem. Entendeu? Sem incluir revisão, outros elementos que podem ajudar. Mas eu estudei bem. Tomar cuidado com limites. Tomar cuidado com limites. A questão não é o limite. É a forma como você estuda. É isso que vai garantir pra você o aprendizado. Ficou alguma dúvida? Coloque os seus comentários aqui embaixo. Qual é a sua pergunta? Comentários? Qualquer coisa que você queira falar pra mim. Desde que você mantenha o respeito. Lembre de clicar em gostei e compartilhar. Manda pra aquele seu amigo ou amiga que tá estudando. Nos vemos num próximo vídeo. E aqui embaixo os links pra alguma coisa que você quer aqui minha. Tem link pra tudo. Um abraço e até mais.